Eu sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita glória, coisa linda Jesus Povo de Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida poderosamente Abençoe a vida da sua família Começamos esta oração da manhã Pedindo a você para se inscrever aqui no canal E também compartilhar com todos essa mensagem e esta oração Bom dia meu amor Bom dia meu pastor Bom dia povo de Deus, família pão da vida Bom dia ovelhinha amada do nosso Senhor Jesus Cristo Se sinta assim abraçado Nesse momento nós entregamos todos, todos na mão Do nosso Senhor Jesus Cristo E que o nosso dia seja abençoado Pelo nosso Pai, o nosso Senhor Amém? Amém amados queridos A nossa mensagem de hoje é uma mensagem Que com certeza vai falar o seu coração Porque é uma mensagem que vai falar de como vencer as batalhas Derrubar as muralhas Você sabe né? Todos nós temos as nossas lutas E temos também As vitórias que podem ser conquistadas Especialmente usando as armas da fé Agradando a Deus Para Deus nos agradar E nós vamos falar sobre isso hoje Todos nós passamos por tempos difíceis Mas Deus está conosco para nos fortalecer Nos consolar Para nos dar energia Para restaurar Para restituir Mesmo nos tempos de tristeza Deus sempre está perto Porque Ele é Pai E quem é Pai Vai estar sempre, sempre buscando isso Olha Um dos livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada É o livro de Salmos E os Salmos São 150 Salmos E a maioria deles foram compostos Em época De choro De lágrimas Isso quer dizer que o povo de Deus Chorava Mais louvava Mais adorava Veja que o Salmo de Davi O Salmo 51 É o Salmo do arrependimento Foi quando Davi Pecou com Bateseba Fez aquela sequência De pecados terríveis Provocou a morte de Urias Cometeu aquela sequência de erros E Davi diz assim a Deus No Salmo 51 No versículo 12 Devolva-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o Espírito Pronto a obedecer Devolve-me Senhor A alegria da salvação Como pecador Davi estava se sentindo Rejeitado por Deus Estava sentindo que havia uma distância entre ele e Deus Ele havia pecado Seu coração estava doendo Seus ossos estavam doendo Esse Salmo diz assim Os ossos que tu quebrastes Aleluia Não é que Deus quebrou os ossos dele Na expressão da palavra Não é isso O que ele está querendo dizer É uma forma ilustrativa de dizer Minhas forças se acabaram Aleluia Meus ossos não conseguem me manter de pé com meus músculos Por causa da tristeza que se abateu sobre mim Porque o Senhor se distanciou de mim Aí ele pede perdão E Deus o perdoa E Deus o perdoa Dizendo Olha Davi Vou te perdoar Mas as consequências de tudo isso virão sobre você É verdade Veja no Salmo 126 Nos versículos 5 e 6 O que é que a palavra de Deus nos diz Aquele que semeia com lágrimas Com cantos de alegria colherão Aquele que sai chorando Enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria Trazendo os seus feitos A palavra está falando que houve uma semeadura em lágrimas Em choro Em lamento Está falando que o semeador saiu a semear E no meio daquela semeadura havia lágrimas nos seus olhos Havia tristeza no seu coração Ele lançava a semente Muitas vezes a terra não era boa Isso aqui serve muito para nós que somos crentes Porque nós às vezes estamos lançando a semente de Deus Em corações que é uma terra dura É uma terra seca, árida É uma terra que é uma verdadeira pedreira Eles não recebem a palavra Mas a palavra de Deus em Isaías 55,11 Vem dizer A minha palavra não voltará para mim vazia Antes ela prosperará para aquilo que está proposta Então é uma força que Deus nos dá Nos dando a certeza de que vamos voltar com os feixes Que é que voltará com cânticos de alegria É, você vai voltar sorrindo Porque viu que aquela semente que você semeou em lágrimas Cresceu, frutificou E agora você volta trazendo os feixes da colheta Aleluia Colhendo aquilo que você plantou É essa palavra É uma palavra para a gente não parar de semear Para a gente não desistir Os salmistas choravam, falavam com Deus, clamavam Falavam da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia Mas eles recebiam de Deus um conforto em seus corações Salmo 6, versículos de 6 a 9 Estou exausto de tanto gemer De tanto chorar Inundo de noite a minha cama Inundo a minha cama Com lágrimas encharcos o meu leito Os meus olhos consomem de tristeza Fraquejam por causa de todos os meus adversários Afastam-se de mim Todos vocês que praticam mal Porque o Senhor ouviu o meu choro O Senhor ouviu a minha súplica O Senhor aceitou a minha oração O salmista está dizendo Deus viu as minhas lágrimas Ele ouviu o meu choro Lá em Isaías 37 Deus vai dizer para o profeta Isaías Vai lá e diz a Ezequias Que ouvi as suas lágrimas Ouvi a sua voz O seu choro Então Deus é um Deus que ouve choro Aleluia Um Deus que enxuga lágrimas Um Deus que conforta Quantas vezes a gente como pai As irmãs como mãe Não diz Não chore não meu filho Não chore não Mamãe está aqui Não chore não Papai está aqui Né? É uma forma de dizer Aquele que te protege Aquele que te guarda está aqui Na verdade é como o Salmo 125 Aqueles que confiam em Deus São como os montes de Sião Não se abalam Não se abalam Permanecem firmes para sempre Vai recebendo aí essa palavra Para confortar o seu coração Que hoje amanheceu angustiado Não sei a hora que você vai ouvir essa mensagem Mas a hora que você ouvir Deus vai estar falando com você Salmo 28, versículo 7 O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria E com o meu cântico lhe darei graça Com o meu louvor Com o meu cântico Com a minha adoração Senhor, eu te agradecerei Louvando o teu nome Não esqueça nunca disso A ferramenta que o diabo mais usa Para destruir crente É tristeza É verdade A tristeza paralisa Você fecha a boca Fica mudo Você fica calado Você perde a vontade de louvar De adorar É tudo o que ele quer Não esqueça que Deus Ele habita no meio dos louvores E Deus nos criou para a sua adoração Nós temos que louvar a Deus Glorificar o santo nome do Senhor Encher de graça e de alegria as nossas vidas Louvando a Deus Não tem aquele adagio popular Quem canta seus males espantam Pois é Aleluia Salmista no Salmo 43 No versículo 5 Diz assim Por que você está assim tão triste A minha alma Por que está assim tão perturbado Dentro de mim Põe a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei E ele é o meu Salvador E o meu Deus Por que está triste a minha alma Até um louvor, né É E aí o salmista vai dizer que Eu ainda o louvarei Ele está dizendo Eu estou triste agora Mas a alegria vai chegar Eu estou abatido agora Mas a alegria vai chegar Por que? Porque eu sei em quem eu estou confiando Aleluia Põe a sua esperança em Deus Ele está dizendo Põe a sua esperança do verbo esperar Vou esperar em Deus Vou esperar a hora de cantar Vou esperar a hora de glorificar Vou esperar a hora de me encher de alegria Para poder agradecer a Deus Por tudo que Ele tem feito em minha vida Aleluia O salmista está dizendo isso aqui Porque nós sabemos que muitas vezes Durante as nossas vidas A gente se entristece tanto Que até as pessoas da nossa família Nossos filhos Nossos parentes Amigos Netos Todo mundo se entristece É verdade A sua tristeza é tão grande Que irradia a tristeza As pessoas ficam tristes Fulano está tão deprimido Fulano está tão cabisbaixo, né E já existem outras pessoas que dizem Eu gosto de fulano Porque ela é para cima Ela é alegre Ela nunca está triste, né São aquelas pessoas que dão uma volta por cima Com facilidade Que não baixam a cabeça para as dificuldades Que vem o que vier Está sempre louvando Sempre adorando E são essas pessoas que Deus quer Para falar do nome dEle Do amor dEle E da misericórdia dEle Aleluia Vamos fazer uma oração agora E na nossa oração nós vamos dizer para Deus Que Ele é a nossa fonte de alegria Que Ele é o nosso Senhor Todo-Poderoso Senhor Tu és a nossa fonte Fonte de água viva Fonte de esperança Quem espera no Senhor Nunca cansa Deus Porque o Senhor é o Deus do já É o Deus da providência É o Deus criador dos céus, da terra e de tudo que nEle existe Aleluia Não existe, Pai querido, ninguém Que possa dizer que caminha com o Senhor E caminha em meio à tristeza Não, meu Deus Os que caminham no Senhor encontram um porto seguro Encontram um abrigo, Senhor Tu és a palmeira no deserto Tu és o oásis no meio do deserto Tu és o Deus vivo de Israel O Deus que contempla o Teu povo E socorre o Teu povo em todos os momentos Oh, Pai querido, Deus amado O nosso pedido, Pai É para que o Senhor estenda a Sua mão santa Soberana, poderosa sobre as nossas vidas É para que o Senhor acabe com a divisão no meio das famílias As contendas no meio da família É para que o Senhor estenda a mão, Senhor Sua mão santa E saia as enfermidades Senhor, cure as feridas Arranca do peito as raízes de amargura Fortalece, Pai, o Teu povo Para caminhar firme na Tua presença Para glorificar o Teu santo nome Oh, Pai querido, Deus amado Eu sei que esta oração e esta mensagem Vai de encontro a corações tristes Senhor, Corações cansados de tanto sofrer Mas a Tua mão poderosa É que nos garante vitória Por isso, Paizinho, eu venho te pedir Estende sempre a Tua mão Sustenta o Teu povo Segura em nossas mãos e nos ensina a caminhar na Tua presença Este de alegria o triste De esperança o desesperançado Abre os olhos daquele Senhor Que estão vendo somente o problema Abre os olhos espirituais Senhor, eu quero aqui fazer o pedido de Eliseu Quando disse Senhor, abre os olhos dele Pedindo para o Senhor abrir os olhos de Geazim Que estava vendo apenas o exército inimigo E não estava vendo o Teu exército por trás da fileira inimiga Abre, Deus, os olhos do Teu povo Sim, meu Pai Mostra a Tua grandeza Liberta o Teu povo da tristeza, da ansiedade Mostra, Deus, que Tu és Deus que abre o mar vermelho Tu és Deus que faz brotar a água da rocha Sim, meu Pai Tu és Deus poderoso, Deus que não perde batalha Pois o Senhor está sempre à frente Abençoando, cuidando de cada um de nós Abençoa, Paisinho, nossos dizimistas Abençoa, Pai, cada um Nossos ofertantes, Teus filhos e filhas Que com amor no coração fazem a Tua obra Abençoa em nome de Jesus Cristo Todos que têm votos e propósitos Todos que pedem para ajudar esta obra Estende a Tua mão santa e decreta a vitória do Teu povo Hoje e sempre, amém Amém, Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus É assim Daqui a pouco nos encontramos no culto do lar Vamos fazer um culto lindo, abençoado, cheio da presença de Deus Sim Beijo Nosso coraçãozinho Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Cada um de vocês O seu abraço do Espírito Santo Abraço bem apertado assim, ó Para cada ovelhinha De todas as nossas ovelhinhas De perto e de longe Aí você inscreve-se no canal Compartilha Manda para todo mundo Que você vai ver a pessoa dizer Eu estava tão triste Recebi uma mensagem Mas você mandou aquele link E encheu meu coração de alegria Amém, Jesus Amém Fica na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Nos encontramos daqui a pouco Em nome de Jesus Amém Acompa-se-lá